Ae, já começou bem, hein? Vai lá, vai lá. Diego pulando! Ae, garoto! Tá dando um beck logo. Não dá não. Vai, pula lá, tá lá agora. Vai lá, vai lá, pula lá. Ae, garoto! Pula lá, pula lá! Isso! Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá, pula lá. Pula lá, pula lá.